Absurdo. Vamos lá agora falar de outro assunto, porque uma mulher de 28 anos, identificada como Maiane dos Reis, morreu após ser baleada durante uma tentativa de desocupação de um terreno no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Isso aconteceu na manhã de hoje, na manhã desta terça-feira. A vítima chegou a ser atendida em uma unidade de saúde do bairro Pirambu, mas não resistiu aos ferimentos. O conflito começou quando seguranças contratadas por uma empresa privada, proprietária do terreno ocupado por grupos de moradores, teriam iniciado a desocupação durante a madrugada, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SSPDES do Ceará. Um grupo de pessoas colocou fogo em entulhos e vegetação em vias do bairro. O terreno estava sendo ocupado por populares há cerca de 15 dias. O jornal O Povo apurou que a vítima não era moradora da ocupação, mas estava na rua próxima ao local, porque foi atrás do marido, que estava dentro do terreno. Ela estava na rua, no entorno, na Travessa José de Moraes, conhecida como Aldeia. Circunstâncias da morte estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à pessoa que também esteve no local, ainda segundo a Secretaria. A ocupação, nomeada Deus é Amor, concentrava dezenas de moradores que ocuparam o espaço há pelo menos 15 dias, alegando que não possuíam moradia. O espaço estava entre as ruas Dom Hélio Câmara e a rua Santa Rosa, rodeada de mais três comunidades ali no entorno. Durante a ação, os moradores afirmaram que homens encapuzados chegaram usando força e armamento, além de uma retroescavadeira para desocupar esse terreno. Após as ações de desocupação e o registro de uma morte no local, outros indivíduos não identificados colocaram fogo em entulhos e vegetação ali em vias do bairro Carlito Pamplona. Os focos de incêndio foram controlados por equipes do Corpo de Bombeiros. Além disso, dois ônibus foram danificados. Muito bem, agora você acompanha o nosso momento.